Há 40 anos atrás, o serviço secreto soviético cometeu um grande erro que mudou a história moderna. Baseado numa análise falha, determinou que Israel atacaria a Síria e ocuparia Damasco. O relatório foi enviado para todos os países árabes aliados da União Soviética. Aceitando como verdade, Gamal Abder Nasser, o presidente do Egito, foi o primeiro a mobilizar suas tropas e a opinião pública. Milhares de pessoas saíram às ruas do Cairo exigindo que Israel fosse empurrado para o mar. A mídia árabe foi fundamental em vender esta ideia. Em 22 de maio de 1947, o Egito já possuía mais de 130 mil soldados no deserto do Sinai, com mil canhões, 1.100 blindados e 950 tanques de guerra. O estreito de Tirã, ao sudeste do Sinai, foi fechado, impedindo a navegação entre Israel e o Oriente. Ao todo, quase meio milhão de soldados do Egito, Jordânia, Síria e Iraque foram mobilizados e colocados nas fronteiras de Israel. A aviação soviética, baseada na Ucrânia, foi pintada com as cores do Egito para entrar no conflito. Alguns dias depois, em 5 de junho de 1967, Israel atacou primeiro, voando sobre o Mediterrâneo, abaixo do nível dos radares egípcios. Praticamente todos os aviões franceses que Israel possuía atacaram as bases aéreas do Egito. Apenas 12 caças ficaram em Israel com a missão de defender o país. Em poucas horas, mais de 300 aviões soviéticos egípcios foram destruídos no solo ou pouco após decolar. Sem cobertura aérea, os exércitos egípcios tentaram conter as forças israelenses, mas não resistiram. Para tomar o Sinai, Israel perdeu 338 soldados. As perdas do Egito foram de 15 mil soldados. A cidade de Gaza foi abandonada e encontrada deserta pelas tropas israelenses. O comando egípcio deu a ordem de abandonar todos os equipamentos e fugir para o outro lado do canal de Suez. A guerra era apenas contra o Egito. Pouco depois, a Jordânia começou a bombardear Jerusalém Ocidental e a cidade de Natânia, entre Tel Aviv e Raifa, na costa do Mediterrâneo, com a intenção de cortar Israel ao centro. A reação foi fulminante com ferozes ataques contra o exército da Jordânia. No dia 7 de junho, Israel pôde realizar um sonho de 2 mil anos, a libertação de Jerusalém. Junto com os jordanianos, havia soldados iraquianos. Após 10 horas de batalha, rua a rua, casa a casa, contra ninhos de metralhadora fortificados e atiradores de elite, os paraquedistas israelenses, com grande perda de homens, controlaram toda a cidade de Jerusalém e chegaram ao Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo e proibido aos judeus desde 1948. Cerca de duas horas depois, a imagem que marcaria a guerra, os generais comandante Uzzi Marques, Moshe Dayan e Yitzhak Rabin chegando ao corredor onde ficava o Muro das Lamentações. Todas as construções históricas e religiosas foram preservadas e não atacadas, inclusive a mesquita de Al-Aqsa e o domo da rocha. Acreditando na mídia egípcia mentirosa, que publicava que Israel estava sendo arrasado, a Síria atacou a partir das colinas do Golã, bombardeando Raifa, Rocha-Nikra e várias cidades do norte de Israel. Havia apenas uma divisão blindada e a infantaria Golaní, que não só deteve os sírios, como também toda a região do Golã. A força aérea israelense destruiu a da Síria em duros combates. Os russos, intimidados pela presença de um porta-aviões americano a 80 quilômetros do litoral da Síria, não atacaram. Ao longo da semana, vemos uma segunda guerra dos seis dias na mídia mundial. 40 anos depois, há um processo de revisão histórica e de desconstruir a memória da vitória de Israel. A guerra dos seis dias foi a segunda das três guerras em que Israel esteve ameaçado pela destruição e venceu. Venceu porque Israel não tem escolha. Israel não pode perder nenhuma guerra. A derrota significa a eliminação do Estado de Israel. Hoje lembramos e homenageamos os soldados de Israel e principalmente os dois mil que deram suas vidas em 1967.